Apenas uma casa do conjunto da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, do bairro São Francisco, recebeu pintura. Como é possível verificar, a tinta foi aplicada sem que o reparo nas paredes fosse realizado. A reforma nas 14 casas tinha início previsto para o começo da semana, dia 8 de junho, mas na sexta-feira, pela manhã, não encontramos movimentação de funcionários trabalhando no local. Estava prevista para o dia 8 desse mês, e eles não apareceram, eles apareceram ontem. Aí eles chegaram e vieram três pintores com a ordem de serviço para uma casa só, aí eu fui perguntar para eles quantas casas eram pela ordem da CDHU, disse que eram só dez casas, porque eles tiraram as quatro casas que foi atingida a fundação, não sei o que eles vão fazer agora com as quatro casas, que vai ter que ser demolida, e agora nós estamos esperando. As moradoras Tânia e Cláudia estão insatisfeitas com essa situação. Na minha casa não, ninguém apareceu, ninguém veio me falar nada, não sei o que está acontecendo, fiquei sabendo hoje que tinha pintado a casa de uma moça aqui, mas até agora na minha nada. Mas se for para pintar só a minha casa, eu prefiro deixar do jeito que está, porque a gente tem que ver o que está acontecendo realmente, não só pintar. Fazer uma obra incompreta, então não precisa nem mexer. Você quer que a obra seja efetiva e seja bem feita? Com certeza, quero isso sim. Se eles querem que a gente paga, eles que façam direito. Você vai cobrar? Claro, eu vou cobrar sim. Eu acho que eu estou no meu direito de cobrar. Se eu pago é porque eu estou no meu direito de cobrar. Já que a população paga, a população tem o direito de pagar e tem o dever de querer morar bem. É direito nosso. É difícil, né? Você pagar por uma coisa e você não ter condições de dormir sossegada, achando que tua casa qualquer hora pode desabar na tua cabeça. A garantia das casas termina em setembro. Segundo o vereador Paulo Correia, novas medidas serão tomadas para que o reparo adequado seja concluído. Na verdade, além de ter feito a representação no Ministério Público cobrada à CDHU, a CDHU contratou a empresa alemã. E a gente está aqui acompanhando e a gente está percebendo o desespero das pessoas, porque estão vindo e fazendo uma pintura. E não é esse o serviço que tem que ser realizado. E agora qual vai ser o procedimento? Na verdade, nós estamos acompanhando até os pintores que estiveram aqui e disseram, falaram, não, tem que fazer primeiro o serviço de pedreiro para depois fazer o serviço de pintura. Então, nós vamos fazer nova representação no Ministério Público para que a promotora acompanhe também todo esse desenrolar dessas casas aqui. É complicado essa situação, visto que o prazo da garantia das casas termina em setembro. É, na verdade, eu já venho há um ano trabalhando em cima disso, cobrando a CDHU. Só começou a ter resultado, porque a garantia estava vencendo, com a representação do Ministério Público. Então, através dessa representação, a garantia vence agora dia 15 de setembro de 2015. E, na verdade, os moradores têm razão. Por quê? Estão pagando uma prestação. A casa não é de graça. Então, se eles estão pagando um sonho de ter uma casa própria, passou a ser um pesadelo. Então, por isso que nós estamos, junto com os moradores, cobrando a CDHU que faça um serviço decente aqui nas 38 casas do São Francisco. Inconformados com essa situação, os moradores ficam com a promessa de que a reforma dos imóveis seja efetivamente realizada a partir desta segunda-feira. Não, até agora não veio ninguém. Estamos aguardando a segunda, né?